Uma plataforma nova, se liga só, estilo Netflix, aqui ó, meus cursos, tá? Aqui, todos os meus cursos vão usar uns pedaços aqui nessa plataforma, que é a QWIFY, olha só. Meus cursos New Soul Jazz.0, aqui tem um pacote de beats New Soul Jazz, as 12 backing track, tá? Ainda falta colocar mais dois cursos aqui, que seria o Guitarra do Pagode e mais um pacote de leaks. E é isso, se liga só, começar, pra quem tem o curso New Soul Jazz, começou, clicou, New Soul Jazz.0, é bem legal, bem intuitivo, aqui tem os módulos, seja bem-vindo, primeiro módulo, segundo módulo, intervalos, escala maior, terceiro módulo, tensão do acorde maior, aqui ó, duas aulas, inversão, acordes maior, quatro aulas, escala menor, uma aula, tensão do acorde menor, olha que legal, olha os módulos, tá? Inversão e voicings do acorde menor, formação do acorde dominante, tem uma foto minha aqui, a capa, bem mala, bem bestilhoso, bom, olha aqui, acorde suspenso, eu tô brincando, galera, quatro aulas, dominantes secundários, dominantes estendidos, uma aula, acorde diminuto em suas funções, acorde meio diminuto, acorde sub-5, plástico modal, double stop, progressões, eu sou, é que a galera ama isso aqui, né? Olha o tanto de progressões, ó, olha só que legal aqui, ó, ó, se liga só, vai se divertir, né? Já falo logo no começo do vídeo, ó, logo no link que você vai se divertir, ó. Progressão 3, progressão 4, progressão 12, 20, tudo o que tu precisa, tudo o que tu precisa tá aqui nesse curso, ó, 33 progressões, tá? Aí aqui tem os outros modos, início da improvisação, arpegio escala e tal, né? Vamos voltar lá pra escola? Olha aqui, ó, início da improvisação, aqui, ó, duas aulas, legal aqui, ó, rotinho, arpegio escala, bem intuitivo, começo por aqui, aqui é o grupo do Teleganta, grupo de alunos, grupo fechado, no qual a gente aprende bem mais, muito mais lá, né, juntos lá, os alunos mandam vídeo estudando e tal, às vezes eu mando alguns vídeos também ali e tal, é, referente a perguntas, dúvidas, né? Esse é o curso do New Soul Jazz, tá? Mais de 18 modos, mais de 80 aulas. Aqui, ó, voltar para escola, ó, com a setinha, com a setinha aqui, ó, Beats New Soul. Agora, pra quem tem o pacote de backtrack, Beats New Soul, com 12 back, ó, começaram, ó, clicou, aqui é bem legal aqui, aqui, ó, 12 aulas, né, que são 12, 12 progressões, não são aulas, né? São progressões, backtrack, é, baixo, bateria, teclado, menos guitarra, né, porque você vai colocar a sua guitarra, né? Agora aqui, ó, olha as cifras, bem legal aqui, ó, C menor 79, faz o servidor menor 7 e tal, né? Bem, malandrão, ó, agora aqui, ó, desceu aqui, ó, na descrição, tem aqui, ó, áudio MP3 disponível para download, tá? Só clicou aqui e já baixou o áudio para tu gravar em cima, né, jogar para a sua DAW, aí, o seu programa, e fazer aquela gravação malandreada e poder postar sem perigos de direitos autorais, sem perigos de copyright. Aqui, ó, beat 4, beat 6, beat 7, são 12 backtrack, 12 beats, tá? Sem guitarra. Aqui, ó, todos os módulos aqui, é só um módulo mesmo, né, ó, aqui, ó, para quem adquirir esse pacote de backing track. Vai ficar junto à escola, né, bem legal. Aqui, ó, voltar para a escola, ó, aí é o seguinte, para quem adquirir o curso New Soul Jazz, né, Esse módulo aqui, o curso, esse curso, na verdade, ele vai estar aberto já para você poder estudar. E esse daqui vai estar fechadinho, com cadeadinho, né, porque você não adquiriu o pacote de beats. Caso você queira adquirir, né, aí é só comprar ele. Tá, ó, mas tá tudo já do lado, né, tá do lado. Entendeu? Então, olha aí, rapaziada, bem legal mesmo. E o seu Jazz.0, tô de plataforma nova, né, eu trabalho pela Hotmart, também trabalho pela Eduzz, Mas, agora, hoje, atualmente, eu vou trabalhar mais com a Kimify, porque, cara, é outra parada, né, Bem legal mesmo, né, bem legal mesmo, as mãos, deixa tudo aqui, bonitinho aqui, ó. Pô, é isso, rapaziada. E se tu quiser adquirir, tá, aproveita a promoção e entra para a escola, pô, entra, entra para o curso, entra para o grupo, bora, se tu quer tocar diferenciado, elegante, se tu quer tocar sofisticado, essa é a linguagem, New Soul Jazz, tá, aí tu vai entrar. Tu entra no New Soul Jazz, tu já, automaticamente, tu já entrou na escola, e outros cursos vão estar disponíveis, caso tu queira comprar, caso lhe interessar também, né. Rapaziada, fui!